A privatização da água dá certo para essas empresas. A privatização da água dá certo para quem quer transformar a água em mercadoria. Eles vão ganhar muito dinheiro com isso. Então não é um problema de lógica. Não se trata da gente convencer as pessoas que estão aí dentro, os deputados e deputadas, de que privatizar é ruim. Há interesse por trás disso. Esse que é o problema. Será que não viram o que aconteceu em São Paulo? Que agora o governador do estado já confessou que vai ter que aumentar a tarifa de água. Aconteceu ao menos de uma semana. Nós aqui no nosso estado já passamos pelo trauma da privatização da selva, que foi vendida a um real. A um real a selva foi vendida com a promessa de melhorar o serviço e baratear a tarifa. Nosso mandato sempre esteve nessa luta, sempre estará. Nós vamos seguir nas ruas e nas lutas contra a privatização da água. Água não é mercadoria. Obrigado, Cumprinho. A privatização da água é no direito e não abrigo o mal. A privatização da água é no direito e não abrigo o mal. A privatização da água é no direito e não abrigo o mal. A privatização da água é no direito e não abrigo o mal. Amém. Amém.